Se você não sabe o que é, nós vamos ver agora. Vida de Garoto. Vida de Garoto. Pra você não estar ligado, Vida de Garoto era uma série. Era uma série da Capricho de uns molequinhos bem fofinhos, bonitinhos, que as mina na época queria tudo. E o iuxo papal deles. E aí fizeram uma série deles, tipo uma novelinha assim, tá ligado? E é isso que nós vamos ver agora. Capricho apresenta. Só o macho não tem graça, mas aparecem as meninas aí. Aí, esses molequinhos aí, filho. Na época, as mina chorava. Neles. Não, ele já tentou ser colírio? Eu não, que nojo. Sozinhos na praia. Federico. O Federico, se eu não me engano, hoje em dia, ele até se assumiu homossexual. Eu posso estar falando merda aqui. Desculpa, Federico, se não tivesse sido você. Mas acho que foi você mesmo. Hoje em dia, ele é assumidamente homossexual. E tem os outros dois aí, que é o Caí. E o outro é o Dudu. E esse Dudu aí, ele é filho do Emílio do Pânico, tá ligado? Pânico na TV. Quem lembra do Pânico na TV? Pânico na TV. O Emílio, que é o apresentador, é pai desse moleque aí. Eles estão me lembrando o Orkut, não sei porquê. É porque é da mesma época. Aumenta a qualidade? A qualidade é essa bosta aqui mesmo. Rapaziada, vocês têm que entender que esse bagulho aqui foi postado em 2010. Em 2010, não tinha HD no YouTube. Não existia essa opção de HD no YouTube. Era só essa opção bosta mesmo. É só isso aí que tem. Férias perfeitas. É o nome do episódio, será? Vida de garoto. Olha eles chegando na casa. Vamos lá. A série, como qualquer outra série adolescente, ela não tem muito contexto das paradas, tá ligado? Os moleque viajou, chegou na casa. A casa é de quem? Quem que alugou? É deles, eles que alugou, é de uma família, é do não sei o que. Foda-se. Não existe isso. É tipo, eles chegaram na casa e eles vão ficar na casa. Aceite. Lide com isso. Piscina. E a primeira frase do moleque, a primeira fala do moleque é Piscina. Olha lá, take tirando a camisa que é pras meninas. Mano, se isso aqui passasse no cinema, você tem que entender uma parada. Que isso aqui se passasse no cinema na época, eu nem sei se passou. Desculpa aí, Capricho, se passou isso aqui no cinema. Mas, mano, as menininhas na época era tudo... Ai, 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 Federico. Entendeu? Na época era assim que era. Hoje em dia você pode olhar pra esse moleque e falar Nossa, aquilo não é que esquisito. Na época as meninas choravam. Tipo nós naquela mansão. Tipo isso. Vida de garoto. Olha, um cara sem noção. Quarto. Quarto. Essa é a menina, hein? Dudu? Mano, de quem que é essas fotos aqui? De quem que é essas fotos aqui? Os caras tem foto dos caras do restart? Porque, mano, não há ninguém que tire da minha cabeça que esse de vermelho aqui na foto aqui é uma pelança. Você vai falar pra mim que isso aqui não é uma pelança? Esses moleques é esquisito. Beleza, o outro moleque morreu, né? Um foi pra piscina, o outro morreu, o outro foi pro quarto. Olha lá, olha que gostoso. Isso aqui é as menininhas todas... Que gostoso. Todo molhadinho, não sei o que, mano. Na época, isso aqui, as meninas... Vai molhar a casa toda. É um esquisito mesmo. Não, ele nem tira a meia, não tira a calça. Foda-se, vou sair molhando tudo aqui. Ô, Kaique, você tem uma toalha aí? Não. Outra coisa, esqueci de trazer desodorante. Você tem uma toalha aí? Não. O cara, tipo, foi viajar e não levou toalha. O cara levou tudo, mas não levou toalha. É isso aí, viu? Vai se secar com a coberta, né? Ô, Kaique, você tem uma toalha aí? Não. Outra coisa, esqueci de trazer desodorante. Aqui, ó. Deu sorte, trouxe dois. Qual que é esse? Ah, desodorante você leva dois. Desodorante você leva dois, mas toalha você não leva. Mas lógico que é pra fazer o AD, né? É lógico que é pra fazer aqui o famoso anúncio no meio do vídeo do Nivea Formen aqui. E esqueceu só a parte do Formen, né? É a nova linha desodorante Mênor de Danívia. E, ó, vai usar que você tá precisando. E, ó, eu acho que quem tá olha no banheiro. Tô esperando vocês dois lá embaixo, tá? Não, não, papo sério mesmo. Deixa eu voltar. Eu vou criticar tudo aqui, tá? Eu vou criticar tudo aqui nessa parte. E, ó, vai usar que você tá precisando. Olha isso aqui. Olha o jeito que esse... Eu ia falar merda, ia tomar banho. Olha o tanto de... Olha o jeito que esse moleque, ele passa o desodorante dele. Eu não tô nem querendo falar do jeito que ele passa com a mão, tá ligado? Ele passa aqui e passa aqui. Ele nem faz questão de passar pra outra mão e fazer aqui, tá ligado? É a quantidade mesmo. Porque, mano, não sei se sou só eu. Me fala. Se for só eu, eu calo a minha boca. Mas, por favor, vocês do chat. Eu sou o único que quando vai passar desodorante, eu não faço esse bagulho assim de... Não, eu faço... Tá ligado? Tipo, eu dou uma forte, entendeu? Eu dou aquela pra confirmar. Não. O cara pega aqui. E tá suave. Porque você é doente? Pô, desculpa. Posso ser doente, mas eu sou cheirosinho. Tá louco, velho. Tá, já tá descendo. Passo igual ele, economizar, né? Porra. Mano, comigo não tem essa não. Na hora de ficar cheiroso, eu não economizo, não, velho. Você economiza papel higiênico também? Você dá só uma passada só. Deixa sujo mesmo. Não. Nem dá descarga. Deixa lá. Quando eu der umas três cagadas e acumular a bosta lá, aí eu dou a descarga, né? Pra economizar água, né? Porra, vai ficar dando descarga a cada cagada. Não, né? Deixa a bosta acumular lá também. Não vou nem lavar a louça, né? Deixa só empilhar. Quando tiver pra tudo empilhado, aí eu lavo. Porra, tá de sacanagem, caralho. Faça uma água direita aí, ô seu feed. Faça uma água direita aí, fedido. Faz demais água, por favor. Nossos quartos se perdeu. Pior cama. Olha isso. E eu com fome, cara. Mas então... Um Super Bonder na geladeira. Vocês deixaram pelo menos uma cama lá, né? É. Manu Gavassi. Manu, os caras... Véi, a Manu... Fala dela. A Manu Gavassi. Tá falando... Manu Gavassi. Já ouviu esse nome. Sim, a Manu Gavassi. A Manu Gavassi que você viu no BBB... Era da Capricho também. E ela ligou pro Manu aqui. Só que ela aqui era Manu Gavassi. Tá ligado? Não era Manu Gavassi. Era Manu. Manu Gavassi. Era um cara. Tá ligado? O Gavassi era um cara. Era um Manu. E o Manu era ele. Manu... Será que era Manu mesmo? Manu? Será que era Manu Gavassi na época? Viu de ser Manu? iPhone 2. Na época era Sessi. Alô, Federico. Alô, Manu. Na boa, me dá. Era Manu mesmo. Era Manu mesmo. Alô, Manu Gavassi. Alô, Federico. Alô, Manu. Na boa, me dá. Então é o Kaique, meu. Então, sério. Para, para. Me dá aí o telefone. Sério. Peguei. Beijo, Alfeio. Ah, o outro aqui que tá no esqueminha com a Manu. Fala dele. Ué, o Gavassi tá rolando, velho. Nós estamos em love dele. Nós dois estamos em love dele. Quem será? Não. Oi. Oi. Ah, é muito sériezinha de adolescente, né? Mas é claro que vai aparecer três gostosas na sua porta. É super normal isso aí. Tipo, você tá suavão com seus amigos. Se é vocês daqui do chat e os seus casas numa casa de praia, nunca que vai, mano. Se quer ver, você não vai nem ver uma mulher, tá ligado? Mas não. Como é os molequinhos da capricha aqui, não sei o que, três mulheres bonitas aparecem na porta da sua casa do nada, assim. É tranquilo. Então, a gente é daqui da casa do lado e a gente viu você chegando. Pois é, a gente tava querendo fazer um brigadeiro. A carinha, a carinha dele, ele safado. Acabou de desligar o telefone com a Manu Gavassi e já tá todo... As mina ali, é, safadinho. Brigadeiro, mas o nosso chocolate em pó. Hum, acabou. Como é que é? Pois é, a gente tava querendo fazer um brigadeiro, mas o nosso chocolate em pó. Hum, acabou. Será que você sempre vai emprestar? É... Chô... Chocolatado? Só um minutinho. Procura Chocolatado! Atenção, procura. Cadê? Mantenha tudo na casa, não tem comida. É foda, né? Achei! Ah, pedreiro. Não tem mais. Você toma de manhã? Desire, não tem mais. Não tem mais. Não, não. Será que não tem mesmo? É, então meninas, desculpa, mas o Chocolatado acabou. É, mas tem uma receita que não é minha palha italiana. É, vocês sabem fazer brigadeiro, né? Então, vocês pegam o bolacho, picotam tudo, aí misturam com brigadeiro e... Enfim, tem... Ah, então tá. Ai, mano, porra, velho. É que é aquilo, né, mano? É pra ser uma sériezinha adolescente. Esses moleques não vai ser liso, né? Eles não vai ser liso, né, cara? Picotam tudo, aí misturam com brigadeiro e... Enfim, tem... Ah, então tá. Que pena. Bom, então quem sabe a gente não se encontra na praia? Pô, fechou. A praia é ótima, né? Tranquilo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, o da hora é que ninguém pensa em pegar o número das meninas, o Facebook, o MSN, sei lá o que tinha na época, ninguém pensou nisso. Não, se pá que a gente se encontra na praia. Parece uma praia, é pequena, né? Porque geralmente a praia é um quintal, né? Tipo, um quintal assim de 10 por 10 é facilmente. Dá fácil pra encontrar alguém lá, né? Aí você fala, não, a gente se encontra na praia. E é isso aí, você vai encontrar, vai encontrar assim. Praia de São Lourenço. Fala dela aí. Salve, salve São Lourenço. São Lourenço não é a marca de um... De um... De um chuveiro? Lá vai eles. Finalmente chegamos. Pô, pra irada, hein? Normal. Cheio de mina ainda. Chuveiro? É Lorenzete? Foi mal, eu achava que... Eu tô chapando aqui, foi mal aí. E mina, a gente não pode esquecer de procurar esquisito. É verdade. É verdade. Lorenzete, desculpa, desculpa. Lá vai o esquisito com a bola de futebol americano. Eles são os únicos que levam isso aí. Todo ser humano decente leva uma bola de futebol. Os noia levam a bola de futebol americano. Vida é de garoto. Cadê esse lá? Não são elas ali? Não, não é. Acho que não. É, não é? Não, não. Não, não é, não. Olha lá, estão igual uns sequelados procurando as minas. E largou tudo lá pra trás, as pranchas, os trecos, tudo tá tudo lá pra trás lá. Pô, ninguém vai roubar, né? Não, na moral, eu sou branco, mas esse moleque da direita aqui, ele tá cegando meus olhos. Esse moleque da direita aqui tá cegando meus olhos. Olha, tá brilhando. Olha elas aí, ó. Olha elas aí no rolezinho. Posso falar? Desisto. Eu também, cara. Como assim vocês vão desistir? A gente não vai achar elas nunca. Olha o tamanho disso aqui. Pera aí que eu tenho a solução aqui. Ah, vocês só pensaram nisso. Só agora que vocês pensaram no tamanho da praia. Como assim vocês vão desistir? A gente não vai achar elas nunca. Olha o tamanho disso aqui. Pera aí que eu tenho a solução aqui. Ah, tá bom. Caique resolve... Nossa, velho. Binóculo na praia. É, o binóculo. Quem que traz um binóculo na praia? Qual o problema? Todo mundo leva binóculo na praia. Ah, tá bom. Beleza. Se você não me falar que isso é uma parada muito de pervertido... Vai falar que não é nem um pouco pervertido o maluco que leva um binóculo pra praia? Porque, mano, qual o sentido do binóculo na praia que não seja ficar olhando a bunda das pessoas, o pau dos caras na sunga, tá ligado? Para de suar que isso daqui tem valor sentimental pra mim, tá? Ah, tá. Ah, tem valor sentimental. Deixa o avô que ele deixou pra mim. Ah, ele é porra. Se o avô deixou, você vai achar. Tá bom, então. É, isso aí. Achou? Tá demorando, hein? Olha lá, não são... Mano, as minas não moram do lado da casa deles? Mano, é uma coisa impressionante. A mina mora do lado da casa deles. Ela falou, ah, a gente tá aqui na casa do lado. Por que os caras não foi na casa do lado e vai pra praia com elas, né? Por que eu tô querendo buscar lógica nessa desgraça aqui? Cara, eu sou muito burro, velho. Por que eu tô buscando lógica nessa merda? Não são elas? Acho que não, mano. Elas não tão aí. Claro que são. Olha se a gente sairia vindo. Não é que parece mesmo? Sério? Talvez ali. Olha pra frente. Elas tão meio longe. Vamos lá ver, cara. Vamos lá ver. O pai tava lá. Entendi. E acabou! Beleza, vamos pro segundo episódio. Porque aqui é assim, papum. Vamos pular esse aqui. Tão ruim que chega a ser bom. Exatamente. Tava legal na praia, né? Ah, sei lá. Não fez muito sol, né? Mas... Poxa, mas é uma pena que eles não estavam na praia. Vamos passar na casa deles? Vamos. Vamos. Aí, elas são mais inteligentes que os mula. Elas são bem mais inteligentes que os mula, né? Elas vão na casa deles. Pô, nós chamamos eles. Vamos na casa deles. Vida de garoto. Vida! Tava ela. Putz, acho que não tem ninguém em casa. É que os doentes estão na praia ainda, né? Elas estavam indo embora quando eles estavam lá. Putz, acho que não tem ninguém em casa. Tá bom. Dudu. Kaique. Como é que vocês sabem os nomes deles? Eles não falaram o nome deles pra vocês? Eu, de novo, buscando lógica nessa bosta, né? Eu, de novo... Não, eu... É... Pra quê? Por que eu tô buscando lógica nessa bosta aqui? Ela adivinhou o nome deles. É óbvio. Como é? Dudu? Kaique? Tô louca? Ah, vamos fazer uma surpresinha. Surpresinha. Vamos? Vamos, Ravô. Vamos! Vamos invadir a casa. A gente nem sabe se é deles, né? A gente nem sabe se tem um parente, se tem alguma coisa, se algum deles anda armado, qualquer coisa do tipo. A gente não sabe se tem alarme. A gente não sabe nada. Vamos entrar na casa deles. Aqui vai fazer uma surpresa. Meu Deus, Ingo. Vamos, vamos. Eu já tô indo. Já tô indo. Tá. Foda-se. Vamos invadir a casa. Ah, o patrocínio da Intimus, né? Ah, mano, é foda, cara. Patrocínio de absorvente é osso. Porque, cara, não tem como fazer um patrocínio de absorvente sem a mina tá menstruada, tá ligado? E aí é osso, porque você já imagina, porra, mesmo se os caras conseguissem arrastar essas minas, uma ia tá, tá ligado? Com o molho ali, tá ligado? De tomate ali estralando, tá ligado? Mas beleza. Tá ganhando dinheiro pra fazer o anúncio. Caralho, olha. Vocês perceberam isso? Eu vou voltar pra ver se vocês percebem. Intimus. Tira da caixinha. Tira o tampinho da caneta. Prendeu o cabelo. Tibum. Vocês não perceberam isso? Eu te explico. Isso aqui é parte do anúncio. Isso aqui é parte do anúncio. É pra representar que mesmo que você esteja ali toda, né, com o molhão de tomate ali ativo, a mina só tira o trequinho, enfia ali, amarra o cabelo e tibum na piscina. Não vai ter problema. Entendeu? É isso a mensagem que eles quisem passar. Pode nadar, pode pular, sinta-se livre. Entendeu? Os caras foram genial aqui. Essa porra incomoda pra caralho. É tipo alguém ficar com o dedo dentro do seu cu, né? Tipo, deve ser a mesma sensação. Eu acho. Praia de São Lourenço. Salve, salve, São Lourenço. Achou. Tá demorando, hein? Olha lá. Não são elas? Ah, esses idiotas ainda tá aí, né, velho? Não são aí. Claro que são. Olha aqui. Olha se a gente saiu abrindo. Não é que parece mesmo? Sério? Ela amarrou, mas quando pulou tava solto o cabelo? Cara, para de procurar lógica nessa série. Ali, olha. Olha pra frente. Vamos lá ver, cara. Vou usar da minha mãe pra ver como é e já volto. Não, calma lá. As mina com certeza são idênticas. As mina idêntica. Super parecida, né? Super, super, super parecida. Meu Deus. Não, mas pra pra sair mesmo. É que vocês são burros, né? Por que que eu tô buscando lógica na porra dessa série? Foda-se, mano. Mesmo se não fosse elas, já chega aqui. Já dá um... E aí, como é que vocês estão? Pau, tá curtindo a praia? Vocês são daqui mesmo, não sei o que. A gente tá passando um tempo aqui. A gente é lá de São Carlos, sei lá. De outro lugar. A gente gostou de vocês aqui. Vocês não querem mostrar um pouco mais da praia pra gente? Não sei o que. Porra, não. Eles são um monte de burro, né? Foi mal aí. Desculpa aí. Desculpa, viu? A gente achou que era amiga nossa. A gente achou que era minha amiga. Desculpa. Foi mal aí. Desculpa. Mas como é que é a Manu, porra? Como é que você sabe o nome dela, velho? Meu Deus, esse bicho de povo macubeiro aqui sabe tudo. Edições milionárias. É a Manu Gavassi? Mas o que ela ia estar fazendo aí? O que que ela ia estar fazendo lá, porra? Eu moro em São Carlos. Aí, ó. A galera do São Carlos. É o Brasil demais. Não, 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 não. Vamos pra casa, tá? A gente apagou o mico danado. Oi, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, é que a gente não encontrou vocês na praia. Mano, imagina. Mas é só em série mesmo que você chega na sua casa e tem três filézão na grelha, assim, né? Mas é só em série mesmo, né? Três filézão na grelha, assim, já pronto, temperado, já na sua piscina, né? Que ótimo, né? Os caras chegam, olha, nossa. Temos que ir na imagem. Oi, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, é que a gente não encontrou... O hotel correndo por quê? ...na praia. A porta estava aberta e a gente usou a esperar. Vocês não se incomodam, né? Não, imagina. Não. Parece. Então, será que a gente podia chamar um pessoal pra vir aqui curtir a piscina? Pessoal? Ah, não sei. Acho que... Imagina. Oba, gente, tá perfeito. Obrigada. Não, não, pode. Não, não. Calma aí. Ah, lógico. Lógico que eu ia ter o anúncio, né? É lógico, né? Esse cara é... O que eu tô falando pra você? Se esse cara passasse desodorante igual um ser humano normal, ele não tinha que ficar passando essa porra toda hora. Olha lá. Se esse doente passasse o bagulho igual um ser humano normal, ele não tinha que passar sete vezes, tá ligado? Mas não, quer ficar... Aí daqui a pouco, daqui a meia hora... Aí vê duas minas... Porra. Imbecil, cara. Pix, muito obrigado pelo seu sub, seja... Ué, Pix. Faz o Pix. Muito obrigado pelo seu sub, meu parceiro. Seja muito bem-vindo aqui na live, viu? Mano, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, cara. Valeu mesmo. Se é brabo. Não, e as minas estão usando a casa deles pra fazer festa. Como se elas não tivessem a casa delas. As minas estavam na casa do lado e vai fazendo a deles. Foda-se a lógica, né? Por que eu tô querendo lógica com essa merda? Olha lá, o cara conseguiu passar... Mano, ele passou mais estodorante no peito dele. Olha isso aqui, ó. Olha lá onde vai. Ó, lá embaixo. Ele tá passando o bagulho lá embaixo, mano. Ele tá passando na barriga dele o bagulho, tá ligado? É hoje. É hoje. Não, foda-se a lógica. Dois minutos. No próximo corte já tá... Todo mundo já tem tudo. Já tem balão, já tem esse bagulho e tudo. Olha isso. Já tem bexiga, já tem... Mano, foda-se a lógica. Todo mundo já encheu a bexiga e já tá tudo pronto. O outro pulando o caminho na piscina. Beleza. O Nerdola nem tirou a camisa ainda. Os dois Nerdola não tirou a camisa. O outro aí, tá parecendo... Mano, esse é que parece... Mano, sem sacanagem. É coisa da minha cabeça? Ou esse mano aqui não parece o Arthur Aguiar? Só um pouco, assim, o jeitinho, tá ligado? Não parece um pouquinho? A outra se afogando. Os caras pulando na piscina. Puts. Beleza, né? Vamos... O que mais? Luto, lá junto. Pulou também. Não, nada a ver? Então foi mal. O outro nem sabe o que tá fazendo. Ah, o outro tá dando... Ah, ele aí tá dando a ideia da mina aí. Beleza. Agora tem que limpar, né? Porque é a casa de você e seus bandos de mula. É. Que pessoal, hein? Ih, a mina ficou com outro cara. A mina invade a sua casa. A mina chama um monte de gente pra sua casa. Faz festa na sua casa. E ela dá pra outro. Na sua casa. Pô, mas eu gostei, velho. Dá pra fazer de novo amanhã, né? Ah, quer saber, Federico? Então não foi só aqui. Revolta o cara, velho. Eu concordo com ele. Pô, mas eu gostei. Vou fazer o quê? Parabéns. E ficaram sem as mina. As mina tá as três com os outros caras. Tão de parabéns, viu? E acabou. Meu Deus, velho. Terceiro episódio. Beleza, vamos pular. Revolts. O nome do episódio é Revolts. Tem quantos episódios? Acho que é seis. Beleza, todo mundo dormindo, todo mundo no quarto. O nome do episódio é Revolts. Mano, olha que esquisitice. O cara foi mexer no... O cara foi mexer no Facebook do cara, velho. O cara foi mexer no Facebook do cara, velho. Vamos lá, acorda, bora Corei, corei zã? Caralho, corei zã Tamo junto, mano, muito obrigado pelo seu subvio, seja muito bem-vindo Faltam sete pra trezentos Faltam sete Calma lá, eu quero ver uma parada aqui Quero ver uma coisa aqui, na moral, mano Mano, é impressão minha ou o Dudu tá de boné? É impressão minha ou ele acordou de boné? O que é isso azul aqui, ó? Ele acordou de boné, mano Esse moleque levantou usando boné, cara Ô, Federico, o que você tá mexendo no meu computador? Nada, cara Tá apaixonadinho, velho Como você tá no meu Twitter, lendo minha direita com ele, você tá louco? O que foi, velho? Caralho, respeito, tá ligado Tá revoltado, tá ligado Vem aqui, duas palavras Vizinha, patinação, bora Vizinha, patinação, ok Então, galera Você já sabe, patinar no gelo? Nunca dei nisso, velho Não, eu entendi As vizinhas combinou com eles de ir pra cá? Você sabe? Então, eu patinei faz um tempo Não sei se eu vou lembrar agora Você tem como colocar isso, cara? Vou tomar pra lá agora Bom, tá, é um bagulho que eu tenho vontade de fazer, hein Mano, patinar no gelo deve ser muito louco Tomar uns capote aí Vambora As menininhas tirando foto deles, você viu? Olha lá Olha as menininhas aqui, ó Do lado de fora É porque estão gravando a série, né Só que a galera que tá lá Provavelmente tava lá mesmo Eles não iam fechar a pista só pra eles, né Então, as menininhas aqui Fã da Capricho Estão tirando foto aqui, ó Podia ser um aparente de vocês aí, ó Tirando foto Essas meninas não devem ter essas fotos coladas no banheiro, não, né No guarda-roupa até hoje Que música é essa? Ele ia adjerir com essa de patinar no gelo também, hein Por quê? Porque o Dudu falou que eu não sabia E você ficou insistindo ainda falando que ia ser legal Que ia ser legal e olha no que deu Mas eu também não sabia Cara, não interessa O Dudu quebrou a perna porque é sua culpa Minha culpa, velho Como assim do nada o cara quebrou a perna? Ai, meu Deus Do nada Ele quebrou a perna Do nada Ele quebrou a perna E é isso A perna tá quebrada Se vira Mas eu também não sabia Cara, não interessa O Dudu quebrou a perna porque é sua culpa Minha culpa, velho Nada a ver Vamos filmar o cachorro ali Parece uma boa Tadinho Ficou todo magoado Olha lá Andando no meio da rua na chuva Eu fico imaginando o cara que gravou isso, né Ele falou Não, não Vem andando no meio da rua mesmo Isso não Não, mas no meio da rua Não faz sentido Não, mas vai fazer Anda no meio da rua Foda-se No meio da rua Bem, bem tristinho Assim, ó Bracinho cruzado Esse cara gosta de se molhar, né Sem motivo nenhum Um maluco me mete o pulão na poça Cara, que maluco esquisito, velho Enquanto isso, o outro tá dormindo A gente nem sabe que lugar é esse Caralho, o moleque é magro, hein, mano Caralho, mano Parece até uma asa olhando assim, né Shape de grilo Ah, lá vai o outro Passar o dedo Isso Dá uma duidadinha nele Vai lá Revoltes Ai, revoltes Sou muito zoeirão Vou escrever revoltes Nas nossas costas Mano, o pior é que todo grupo de amigo tem um moleque otário assim, né Todo grupo de amigo tem uma pessoa que é otária desse jeito, né Que gosta de zoar E quer sujar os outros E quer molhar os outros Sempre tem Meu Deus Jogou pra barbeador no tênis do mano pra descontar É isso aí Tá certo Tá bom então, beijão Ah, o roteiro, né O roteiro é maravilhoso Do nada o cara tá falando no telefone Já combinando alguma coisa e vai colocar o tênis O roteiro é ótimo, viu Caralho Porra, é muito conveniente as coisas E é lógico que ele vai colocar exatamente esse tênis e sem meia, né Até porque ele molhou as meias dele e tudo Uma quando ele pulou na piscina no começo e outra na poça Ah, foi fazer compra pra falar dele E corre Peita do Real Madrid Amanhã tem final da Champions, hein, mano Quem vocês acham que ganha? Liverpool ou Real? Tá correndo porque é retardado Mano, o que é esses trecos que ele tá levando aí? Essas boias aí, mano Olha O Rebellion do Revolts Pô, tem Rolon também, cara O AD é ótimo, né, mano? Vou levar pro Revolts também, né? Vou baixar agora a mina no mercado Vamos ver Por enquanto eu só tô vendo anúncio Usou a espuma pra passar nas costas Usou a espuma pra tocar no tênis Usou a espuma pra comprar agora Sou o Sub e Toma D, né? Eu sou o streamer que tá fazendo a live e Toma D Vai aparecer uma mina aí agora Vamos ver Ha, não passou Não apareceu Beleza, moleque sacou dos miojos Fica tranquilo, tropa Eu vou fazer o almoço Miojão pra nós Chega aí Ô, Caí Tá boa Tá bom Essa senhora que gororoba Tá, meu Então, é... Eu não sei fazer macarrão, mas... Foi o que deu pra fazer instantâneo e pá Sei que tu gosta Cortei meu dedo de pães Como que corto o dedo Fazendo miojo? Como que corto o dedo Fazendo miojo? Como que isso é possível, mano? Foi abrir o saquinho Foi abrir o saquinho de tempero na faca Caralho, eu acho que nem se eu tentar Cortar meu dedo fazendo miojo Eu consigo, velho Tudo pela nossa amizade, velho Vê se ficou bom Valeu aí Eu me interessado Cortando a embalagem? Com o que? Com uma espada, velho? Naquela hora, mas... Não, beleza Tranquilo Tranquilo, vamos comer Então, Caí, que eu tava sem dinheiro Acabei usando teu cartão Mas você só comprou o miojo, né? É... Não exatamente só o miojo Mano, esse moleque é muito Filha da puta, brother Porra, faz festa Pula na piscina com o todo molhado Molha a casa inteira E joga espuma em todo mundo Joga as outras com roupa na piscina Pega o cartão dos outros Fuça a mensagem dos outros Cara, que maluco esquisito, velho Mano, se eu já tinha matado esse cara, velho Passa o sal? Passa o sal Pra comer miojo Roteirista Você é pica, moleque Você é bom Mano, você é muito bom, mano De verdade Alguém te falou isso? Quem que é o roteirista aqui? Não é possível Direção de arte Roteiro Adriana Yoshida Felipe Cruz Vocês estão de parabéns Duas mulas Não é possível que foi duas pessoas ainda que fez, tá ligado? Se fosse uma pessoa só Você ainda fala Ah, tava bêbado na hora Mas duas pessoas conseguiam fazer essa bosta? Tá de sacanagem Tá de sacanagem Eita, porra, pulei Calma, volto Aqui Quarto episódio Vamos lá Porra, é difícil de defender o capricho, porra Melhor que a série da VTube É, eu não sei Nunca assisti da VTube Mensagem por voz Só quando eu libero as mensagens As mensagens estão bloqueadas, rapaziada Logo mais eu libero Pra vocês falarem algum bagulho pra nós Quero pegar alguém É o nome do episódio Vamos ver Vida de garoto Preciso pegar alguém Vocês também são assim, rapaziada? Vocês estão dormindo tranquilo Aquele soninho A pampa A pampa Quanto tempo você tem que vocês não ouvem essa expressão? A pampa Você tá tendo aquele soninho A pampa Acorda assim Preciso pegar alguém Na cadeia isso acontece bastante, né, mano? Tamo junto, Tiagão Boa noite pra você, meu querido Bom, descanso, mano Caí, caí Acorda, acorda Preciso... Mano, olha que cara esquisito, mano Cara, acorda de picadura Porque, vamos lá Mano, você vai me falar Que esse cara não tava No mínimo Vamos lá O mínimo de coerência Pra esse cara ter acordado Falando que quer pegar alguém É porque ele tava No sonho pegando alguém, correto? Se no sonho ele tava pegando alguém Significa que Ele acordou de pau duro Porque essa é a regra básica O que que acontece? Ele pula Em cima do amigão dele E roça a pica Nas costas dele, mano Imagina o seu amigo Acorda de pau duro E pula em cima de você Na cama lá E o Kaique, o Kaique Te empurrando assim ainda Você vai, mano É um assédio, mano Acorda, acorda Preciso pegar alguém, cara De qualquer jeito Vamos, Kaique, vamos Mano, isso tá cada vez Mais esquisito, véi Tá cada vez mais esquisito Imagina que o seu amigo Acorda de pau duro Pula em cima de você Começa a te empurrar E falar que quer pegar alguém O que que você vai imaginar? Fala, mano Esse moleque vai comer meu cu Esse moleque Ele tá tentando comer meu cu Tá ligado? Porra, o moleque acordou na noia Tá me acordando Tipo, Kaiqueão, Kaiqueão Eu preciso pegar alguém, mano Vai, 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 vai Me acelerando ainda, porra O que que eu imagino? Eu imagino que o cara Quer me comer, porra Vai se fuder Mano, esse cara aqui Ele merece muito apanhar, cara Não, tá bom, então Lá vai ele tentar pegar alguém, né Lá vai ele tentar pegar alguém Legal, passeio de barco, vã Depois te encontro, então Beijo Passeio de barco Calma, volta Então Legal, passeio de barco, vã Depois te encontro, então Beijo Tranquilo Os moleque não tinham comida em casa Mas tem barco Foda-se a lógica Pô, as minas não passam a menstruação Das minas nem fudendo também, né Porra, tá com essa menstruação infinita aí Não era três moleque? É que um deles quebrou a perna Foda-se a lógica Ele estava esquiando Ah, ele quebrou a perna E é isso aí Foda-se Ó, mais um anúncio Acabou o contrato É, tá querendo ser garantido Claro Ó lá, de novo Ele não aprende Ele fica passando Eu vou parar de reclamar É, Kaique, agora é o nome Ah, agora é o nome Vamos ver como é que o outro passa É um bando de fedido, mano É um bando de fedido, velho É possível Olha, essa camisa em 2010 fazia sucesso Essas camisas mistradas Ai, pra gente olhar o estrondo agora Praia de São Lourenço Deu um dia agradável hoje, né É, praia, até que tá boa Tá boa Não tem sol, tem porra nenhuma Mas não é a mesma coisa sem o Dudu Putz, será que ele tá bem? Chegando em São Paulo Vamos dar uma ligadinha pra ele, né Perguntar se tá tudo bem Mas deve estar tudo bem, ó Não, calma aí Vocês não podem mandar uma mensagem, não? Que isso, Twitter, Kut, MSN Tudo que era disponível aí Vocês não podiam mandar uma mensagem pro cara? Sem contar que porra de perna quebrada Que essa é que o moleque quebrou a perna E sumiu daí Não tinha hospital aí? Lembra que ele não gostava que você trouxesse o binóquio? O sindicato se zoando É, cara, mas ó Vê se não são as vizinhas ali Naquele barco De novo, Kaique? Não, veja Ah, as minas estavam dando um rolê de barco com outras pessoas Eu achando que era com elas Não quero me enganar de novo, estão vendo? Eu acho que são elas Putz Dessa vez é mesmo Falei? Naquela escuna branca lá, né? Né? Então vamos, bora Falei que o binóculo serviu pra alguma coisa Fala delas, do barquinho E quem que é os donos do barco? Oi, oi, meninas Ah, tá bom Entende Não, 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 tá legal Tá legal Eu tô procurando lógica pra quem? Isso aqui é lógico Que eles foram nadando até aí Mas é lógico Eles foram nadando até lá Eles foram nadando até lá E é isso aí Eu não vou falar nada, não Tá certo Oi, meninas Iberico? Kaique? O que vocês estão fazendo aqui? Ih, sai subindo no barco Você não sabe de quem que é o barco Foda-se, vai subindo no barco Dane Surpresa Mano, e claramente tem um cara pilotando o barco E ele não falou nada Ele só... O que que eu tô argumentando? Não, é claro que o dono do barco chamou elas pra elas ficarem curtindo aí E levar uns moleques pra elas pegarem lá É lógico, né? É o cara mais firmeza do mundo, né? O cara chama as minas pra dar um rolê de barco Deixa as minas tranquilonas tomando um solzinho Enquanto ele pilota E elas ficam com outros caras Que cara firmeza, mano Olá Rei delas, filho Fala dele Mano? Uh, Kaique Não, nada Acho que o balanço do mar não tá te fazendo bem não, hein? É, acho que não Um, dois, três Eu não vou falar nada disso Ó, ó, ó Rolou um climinha Isso, animal Dorme com óculos na cala É uma boa... Parece uma boa ideia isso aí A outra também Ali com óculos de abelha Vamos pro próximo aqui Já é o penúltimo episódio, hein? Ainda não aconteceu nada Acabei de transar muito gostoso E me vim assistir a live Caralho Que da hora, mano Pô, não tá com dor na bunda Nada não Tá conseguindo sentar tranquilo ainda Você passou alguma coisinha aí Pra dar pra parar de arder Caralho, mano Que bom, mano Acabou de ser macetado Mas veio fortalecendo a live aí O cara humilde Humilde Valeu, irmão Lost Mas tem que pedir carona mesmo, Federico? Ah, é uns 15 quilômetros Andando reto Depois a gente entra na trilha Mas eu acho melhor, né? 15 quilômetros? Eu não vou andar 15 quilômetros Ah, é... Mano, é da hora, né? É da hora Como simplesmente do nada Eles estão no meio da pista E foda-se, cara Certinho, Kaique Ó, tá vindo Pedindo carona E aí, nota B? Reserva ecológica de Bertioga Fala deles É porque sou precoce? Tá, Felipe Hoje a gente já tá andando Uma hora de duas horas E nada de chegar em outro lugar Entendeu? Cadê a porra do carro que eles foram? Mano, não procura lógica nisso não, cara Calma, Kaique Conheço isso aqui bem pra caramba Cara, a impressão que eu tenho É que a gente tá andando em círculo Ó, essa árvore Eu tenho certeza que a gente já passou por ela Tem nada, meu Você quer que eu faça um negócio Pra te deixar mais tranquilo? Por quê? Vou amarrar isso aqui, tá? Pronto, agora fica tranquilo Ah lá, é lógico que eles vão encontrar A mesma árvore É óbvio Ô, ô, Federico Você tem certeza de onde você tá indo? Absoluta, por quê? Vem aqui, vem aqui e dá uma olhada Isso aqui não é meu, não Alguém colocou igual Alguém colocou igual, vamos Diferente, né? Tá lotado de mosquitos isso aqui Tira um... Tava, né? Tava diferente Mas, pô, cara Vamos curtir esse momento lost, né? Cara, não tá ajudando não Me passa água, por favor Que eu tô com sede Tô Como assim? Tá vazio? Aí eu vim de chinelo Enchi o pé de lama E usei pra limpar, né? Ah, você tá zoando, né? Eu ia ficar com o pé sujo? Você gastou água com isso? Eu não tenho culpa, meu Entendi Com o pé sujo você não fica Mas com o pé molhado você fica Ai, que cara esquisito Foda-se ele... Ai, foda-se Caique? Hum? Preciso no banheiro E daí? É que é o número 2 E eu não tenho papel nem nada, velho Acho que eu trouxe alguma coisa aqui, ó Ó Valeu, Caique? Caicão é pica, né, velho? Ele leva tudo É binóculos É desodorante É, mano, papel higiênico O cara leva tudo Ele é um... Mano, um amorzinho, né? Que carinha fofo Esse cara vai bater punheta no meio desses matos aí Não Não Ah Ah, não As meninas não estão na floresta também Ah, elas não estão lá não Ah, elas não estão lá também Ah, e é lógico que elas estão É lógico Mas é lógico que elas estão É lógico Mas é óbvio Como que elas não vão estar Onde mais elas estariam É lógico que elas estão aí Amiga, eu não esqueci Ah, Churi, faz um favor Hum É, pega as frutas lá pra gente, por favor Tá, segura aqui Vai ver o cara Vai ver o cara Cagando lá Tá, pera Mano, que roteiro espetacular Federico? Oi O que que você tá fazendo? Nada É, eu tô acampando com o Kaique aqui do lado É, então Roteiro Ah, então a gente também tá acampando ali Você não quer ir lá depois? Pode ser, claro Eu vou chamar o Kaique Que eu tô lá daqui a pouco Tá bom? Tá bom Tchau, tchau Tchau Você vai lá aonde? Me explica onde é que você vai Que... Calma Federico? Ô, Federico, é você aí? Não É o moleque com a perna quebrada Pulando igual o Saci Meu Deus Ele vai ver a Manu de novo Manu? Nossa, água Kaique! Nem te conto Sou o cara mais sortudo desse mundo Ah, uhum Eu também É sério? Acabei de achar as vizinhas acampando aqui perto Vamos lá? Cara, de roubada pra mim chega, valeu? Olha, eu não sei quanto é você Mas eu tô indo Falou Não, é lógico que você vai deixar o cara aí sozinho Manu, esse cara é muito esquisito Ô, Federico, espera aí Ah, bom Achei que você ia ficar aí sozinho Queridas Voltei Nossa, imagina elas entram aí Tem outros caras aí já pegando elas tudo Falando Ô, e aí, rapaziada Vocês são os otários da casa lá Aê Caique, adoro esses lugares Assim, a gente fica perto da mulherada Agradeço, né? Pô, com uma lua dessa A gente podia fazer um luau amanhã, hein? Pô, fechadíssimo Ai, ai Que vai na suruba Na suruba na barraca, né? O cara todo cagado O cara, mano Ah, isso é gostoso Imagina só, mano Esse cara ficando pelado Aquele cheiro de bosta Sobe no ar Porque esse maluco Ele tava prontinho pra cagar, tá ligado? Aí ele vai ficar pelado Sobe aquele cheiro E a barraca fechada ainda, tá ligado? Que delícia Que delícia Não, é lógico que vai acabar o episódio, né? Vamos ver, pô Vamos ver o último aqui Como é que acaba essa amostra desse showroom aqui O outro cara não vai voltar mesmo? Não, é uma mina menstruada Um cara cagado É uma maravilha Essa viagem aqui Sobe, sobe, só Lourenço O Luau E aí, quem? Já chamou quem pro Luau? Então, eu tô falando aqui com as meninas da galera E só a Tati, a Sofia e a Estela Que me confirmaram Beleza E também Ah, eles já estão em casa, né? Fiquei com o Tati Também eu falei agora há pouco O Daniel Seixas, o Emílio e o irmão Dudu E eles dois vêm também Então, pô, meu Para de convidar o homem, cara Eu acabei de chegar na casa das vizinhas Chamando elas já E a banda? Você tá chamando o que aí pra tocar? Então, eu pensei em chamar os times Eu ouvi falar que eles estão aqui perto do litoral e tal Legal, legal Música boa, velho E a Manu, o Kaique? Manu? Então, não dá pra você chamar lá pra mim, não? Só deixa eu ver aqui Tenho de ela assim Mas você tá me devendo essa, hein? Agora vai virar uma zona Vai encher de gente aqui Oi, oi Tudo bem? Oi, oi Caramba, como assim? Depois de um surubão daqueles Vocês chegam aqui Só me dar um beijo no rosto assim? Que isso? Todo mundo passou a mão em tudo que é lugar Botou a boca em tudo que é coisa E agora é só beijo no rosto? Porra, que desfeita E aí, tudo bom? Oi, oi Tudo bom? Oi, oi E aí? Que isso, hein? Que bom de mulher Tá ficando bom essa festa, hein? Oi, oi E aí? Ah, chegou os moleques O que é que? Tudo bom? E aí, como é que tá o Dudu? Ah, o Edu também Teve que engessar Mas já tá quase estourando já Ah, que bom Que bom Mano, será que o moleque Quebrou a perna mesmo? Eu tô até ficando com medo agora Será que o moleque quebrou a perna mesmo? Será que agora é ela mesmo? Esse tru-tss do nada Oi, Mano Ah, era Mano mesmo Tudo bom? Tudo bem Pode ir lá Mano, se eu sou esse otário É que eu tá nari com ele Eu dava em cima da Mano Foda-se Agora passou duas vezes, né, mula? Ei, Mano E aí, Mano É, que bom que você veio, Mano Que bom que você veio Ele só treinou isso? Só essas duas coisas? E aí, galera E aí, Mano Só faltava você Ih, chegou muito cara Muito cara já Muito cara Tudo bom? Tudo bom? E aí Que isso? O Fresno Não, o Fresno É o Fresno não É o Fresno? NX0, porra Nossa, que maldade Caralho Foi mal aí Foi mal aí Todos os fãs Do NX0 Desculpa aí Não é o Fresno É o NX0 Desculpa aí, rapaziada Caralho Meti um Fresno É foda Desculpa aí, rapaziada É a mesma coisa, né? É, tudo parecido Suspiros já não cabem mais Dentro de mim Ó a Mano aí Cantando Ah, agora aqui tá Manu Aqui tá Manu Se decide Aqui tá Manu Ó lá Mano 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 Aqui tá Manu, porra Dentro de mim Se eu nem te conheço Já me sinto assim Eu não consigo te tirar Do meu pensamento O que é que eu faço pra ti? Então foi por isso Que a Manu Gavaz ficou famosa Porque eu não conhecia ela Eu fui conhecer ela Depois do BBB Ela era famosinha Que ela tinha as menininhas Mais jovinhinhas Assim e tal Era toda menininha Se eu tiver de longe Ah, beleza Volta 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 Não, então Você tá olhando pra lá Aí você dá uma olhadinha Sem ver de surpresa Dá uma cantadinha E volta Olhar pra lá Atuações Milionárias Se eu tiver com outra Eu vou passar mal Eu sei estranho Mas eu nunca fui normal Faz tanto tempo Eu quero te dizer O que eu sinto Se alguém me perguntar Eu tô com medo De dar copyright Essa música, velho Por isso que eu tô Dando umas mutadas aqui Imaginar seu sorriso Me diz o que é que eu faço Pra te ter aqui Comigo Calma, não ia ter uma banda Tocando aí? Eu achei que eu tô estranhando Deixa mutado mesmo é melhor, né? Vamos ficar só olhando Pra cara das outras Porra, não acaba a música, né? Do nada Dá um sorriso pra câmera Beleza Não acaba a música Opa Uai 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 Arrastou ela Que bom que você veio É, eu também gostei Nossa, que caso tá cheiroso É, o novo Nivea Menard Caralho, o cara faz AD até na hora de dar ID na mina, velho Então, o LOL tava animado, né? Tava, né? A galera curtiu, eu acho É, tô bem legal É uma forte ligação Entre eu e você Fala dele Tá com invejinha? Eu quero ver série Eu não quero ver música, não Beleza, vamos ver mutado aqui Olha a vergonha ali Que é isso, mutado Vamos olhar Olha pra câmera Dá um sorriso Naturalidade, pessoal Todo mundo curtindo a música Nananana Vamos lá O violão Todo mundo cantando No meio do mato Igual os retardados Cabelo molhado Bem franjado No meio da cara Pra esconder a feiura Mano Eu não quero ver música, galera Quero ver A novelinha Oi, Dudu A gente tá sentindo a sua falta A gente sabe que todo mundo desejando melhores pra você E que você possa estar aqui com a gente uma próxima vez Mano, ele machucou a perna mesmo Ele quebrou a perna mesmo esse retardado? E aí, Dudu, então Tá todo mundo sentindo a sua falta E eu também A gente casou A gente tá aqui da Luísa Nossa vizinha aqui E é isso, cara Melhores aí Então, Dudu É, tô sentindo a falta de uma companhia aqui Porque tá cheio de gatinha no Luau E falta um amigo pra luta Porque... Ele quebrou a perna de verdade Caique, né? Dudu era o terceiro Era três, moleque Nossa, olha quem tá aqui E aí, vizinhas? Tudo bom? Tudo bem? Ué, mas eu tô aí Tá aí Elas foram visitar o Dudu em São Paulo Fala dele Pega as vidas até com a perna quebrada Saudade Vida de garoto Calma, calma, calma Calma, calma Não, não, não Ele tem um travesseiro dele com o Justin Bieber O cara é... Mano, ao mesmo tempo que é legal É uma bosta, né? Porque tipo assim, você fala Pô, caralho, o cara tem uma foto com o Justin Bieber Pô, da hora, mano Eu acho da hora o Justin Bieber É papo sério mesmo Sem viadagem Eu acho da hora o Justin Bieber Mas aí você fazer uma almofada com a foto É moço, né? Ah, que bom E acabou e é isso Entendi, legal, viu? Parabéns aí O que vocês acharam da novela, rapaziada? Eu achei bem legal Não sei vocês, eu achei a novela bem legal Parabéns a todo mundo aí Todos os envolvidos Que bosta, hein? Que bela bosta, hein? Puta que pariu, velho Nota pra essa novela De... De zero A três De zero a três Zero Três Menos um Um vírgula dois Um vírgula cinco Menos doze Zero Zero Menos vinte e cinco Menos dez Tá devendo nota Dois Menos dois Um Zero ponto um Zero vírgula um Porra, velho Na moral, mano Eu tenho vontade de fazer uma parada Que é o seguinte, velho Eu vou contar em primeira mão aqui pra vocês Eu quero saber se vocês apoiam Eu quero imitar youtubers Mas quando eu digo imitar youtubers Você tem que entender o que eu tô querendo dizer Eu não tô querendo gravar Virar um cara Eu quero pegar conteúdos muito clichês Tipo Lenda no meio da floresta É... É... Tipo Muka Moriçoca É... Esses caras que mostram a casa Tá ligado Todos os canais Esses muito famosos E fazer vídeos Exatamente iguais a ele Tá ligado Eu vou pagar um câmera Eu vou pegar um microfone Vou pra uma festa E vou entrevistar os outros Ah, agora eu vou Arrumar uns amigos Dar uma arma pra cada um Entrar no meio do mato Caçando lenda Tá ligado Só pelo meme Escrachadão Tá ligado Só pra ser bem meme mesmo Bem, bem Escrachado Pra saberem que eu tô zoando Tá ligado Vocês acham que é ficar da hora Na humida mesmo Dando em cima das minas na rua Tá ligado É porque eu não quero fazer Pra me virar isso E ganhar dinheiro com isso Eu quero zoar eles E pra zoar eles Eu quero fazer o conteúdo Exatamente igual Tá ligado Vai ficar da hora Eu vou ver Eu vou ver essa parada aí Eu vou fazer essa porra aí Eu vou fazer essa porra aí